Resenha do TJSC Começa agora a resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. O Tribunal de Justiça impulsou, no dia 20 de janeiro, 16 novos juízes substitutos. Reportagem de Gabriela Raup. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Torres Marques, comandou a sessão solene de posse dos 16 novos juízes substitutos que integram a instituição. A solenidade que aconteceu no auditório do Pleno da Corte Catarinense reuniu, além de amigos e familiares dos empossados, autoridades jurídicas e representantes de órgãos estaduais e municipais. Entre os novos magistrados que assumiram os cargos logo após a cerimônia, sete são catarinenses. Os demais são naturais dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal. A média de idade deles é de 31 anos e 10 são homens e 6 mulheres. Durante a ocasião, houve o juramento oficial dos juízes e o recebimento das togas, entregue pelo presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, desembargador Odson Cardoso Filho, e pela primeira vice-presidente da AMC, Jussara Schittler dos Santos Van Cher. O momento da posse, para nós magistrados, é um dos momentos mais importantes da carreira, porque é a nossa investidura no cargo e a toga, ela simboliza a magistratura. Antes da sessão ser encerrada, o juiz recém-impossado Guilherme Portela, que conquistou a primeira colocação na classificação dos aprovados para o concurso, fez uso da palavra na oportunidade e proferiu dizeres de honra e mérito representando os colegas. Foi um momento extremamente emocionante, mas muito gratificante. Essa turma é muito unida e é uma honra tremenda representá-los. É um momento único tomar posse como juiz. Eu já era magistrado no estado do Paraná, mas para mim é como se fosse a primeira vez, principalmente por estar voltando para o meu estado, que era o sonho, desde acadêmico, de ingressar na carreira da magistratura aqui no estado de Santa Catarina. Então foi como se fosse a primeira vez, um momento único e muito glorioso. Justiça isenta de prejuízo, idosa vítima de golpe por fraude em seu cartão de crédito. Mais informações com o repórter Vitor Sabe. A terceira Câmara Civil do TJ confirmou sentença da comarca de Joinville para declarar a inexigibilidade de débito apontado em cartão de crédito de uma idosa vítima de golpe. Em janeiro de 2014, a correntista recebeu uma ligação telefônica de suposto funcionário do banco, que tinha conhecimento de todos os seus dados pessoais, e afirmou ter havido a clonagem de seu cartão de crédito. Como já passara por esse problema um ano antes, a cliente, com pouca instrução, acreditou no informante. Alguns dias depois, em nova ligação, a mesma pessoa pediu para que ela enviasse uma carta de próprio punho para análise e perícia. Depois, solicitou a remessa do cartão com a mesma finalidade. A senhora garante que em nenhum momento forneceu sua senha. Ocorre que, nos dias 3 e 4 de fevereiro daquele ano, os golpistas realizaram compras três vezes superiores ao limite do cartão de crédito da idosa. O banco não aceitou, por via administrativa, desfazer o débito contraído. A instituição defendeu que não houve defeito na prestação do serviço bancário. Contudo, o desembargador Fernando Carione, relator da matéria, não acatou a exclusão da responsabilidade civil do banco, por fato de terceiro ou culpa da apelada. Para o magistrado, ainda que assim fosse, o limite de crédito era de R$ 9.500,00, e em dois dias, a fatura do cartão já alcançava R$ 33.900,00. Integrantes da banda irlandesa U2 indenizarão o empresário catarinense em R$ 1.500.000,00. Mais informações com a repórter Heloísa Medeiros. O vocalista e o baterista da banda irlandesa U2 deverão indenizar um empresário catarinense em R$ 1.500.000,00. A decisão foi da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sob relatoria do desembargador Joel Figueira. Consta nos autos que a banda promoveu três shows no Brasil e concederam entrevista ao jornal O Globo, acusando o produtor de não ter pago parte do cachê combinado. Porém, o empresário comprovou que bancou o valor do contrato de forma antecipada. O processo alcançou 20 volumes e mais de 5 mil páginas. O valor da indenização com as correções deve atingir cerca de R$ 5 milhões. A decisão foi unânime. O órgão especial do Tribunal de Justiça julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, a DIN, promovida pelo Ministério Público contra a Lei Municipal de Bombinhas, que estabeleceu e passou a cobrar taxa de proteção ambiental dos turistas que visitam seus balneários durante a temporada de verão. A decisão, por maioria de votos, foi concluída em sessão na manhã da última quarta-feira. O julgamento perdurou por meses e dividiu opiniões entre os julgadores, com alguns pedidos de vista formulados por desembargadores interessados em aprofundar estudos sobre a matéria. Ao final, a ação foi julgada improcedente por 13 votos a 10. Ao final, a ação foi julgada improcedente por 13 votos a 10. Casal de idosos será indenizado por aguardada viagem para Cancun, que nunca decolou. Detalhes com o repórter Vitor Sabe. A terceira Câmara Civil do TJ confirmou condenação solidária de site de venda de pacotes turísticos e companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a um casal de idosos da capital que contratou o passeio a Cancun, no México, mas nunca chegou ao destino por uma série de contratempos e equívocos na operação da viagem. Divergência entre os horários dos voos, alteração do aeroporto de embarque de São Paulo para Porto Alegre, cancelamento de reserva e adiamento de partida para dia subsequente, sem oferta de acomodação ou alimentação, foram alguns dos motivos que levaram o casal, de 66 e 70 anos, à desistência. Pela verdadeira odisseia, eles serão indenizados em R$ 27.200, valor a ser corrigido pelo INPC, desde os desembolsos e com juros de 1% ao mês a partir da citação. Os fatos aconteceram em abril de 2012. O desembargador Marcos Túlio Sartorato, relator da apelação, considerou a desistência do casal justificada diante da série de dificuldades enfrentadas. Disse que a indenização se impõe pela experiência, que classificou de frustrante e extenuante, ainda mais por se tratar de pessoas com idade mais avançada. Decisão de magistrada de Santa Catarina ganha menção honrosa em concurso de direitos humanos. Informações com a repórter Gabriela Raup. A juíza Ana Cristina Borba Alves, titular da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São José, recebeu na última terça-feira, na sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília, menção honrosa por sua decisão que determinou, em 2010, a interdição do Centro Educacional São Lucas, localizado na Grande Florianópolis, em razão das condições degradantes a que estavam submetidos os adolescentes internados no local. O prêmio faz parte do primeiro concurso nacional de decisões judiciais e acórdons em direitos humanos, organizado pelo CNJ e pela Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. O concurso foi anunciado em outubro do ano passado, pela presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, A magistrada catarinense diz que a premiação representa o coroamento de uma luta de muitos parceiros, com quem ela pretende compartilhar o reconhecimento. Em sua decisão, a juíza Ana Cristina considerou que houve flagrante desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. No quadro Entrevista, o jornalista Vitor Sabe conversou sobre direito ambiental com Marina de Maria Venâncio, advogada e mestrando em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e que teve sua pesquisa reconhecida com um prêmio internacional. Acompanhe um trecho da entrevista. Sua pesquisa é focada em agroecologia. Qual é a relação do seu estudo com o direito ambiental? O direito ambiental, ele é um ramo do direito que ele estuda esse direito dever ao meio ambiente fundamental e ecologicamente equilibrado. Então, assim, ele engloba não só essa parte, assim, que a gente escuta muito falar, que é a questão da vegetação, resíduos sólidos, biodiversidade, mas como também essa questão da agricultura sustentável e do elemento humano, que também faz parte do meio ambiente. E a agroecologia, ela é uma ciência transdisciplinar, que ela estuda esse desenho de agroecossistemas sustentáveis. E não só os agroecossistemas, como também os seus elementos sociais e humanos. E aqui na América Latina, ela também é entendida como uma teoria crítica e também como um movimento social. Então, o direito ambiental, ele abarca, assim, a agroecologia, porque ela é transdisciplinar e ela engloba, assim, não somente, assim, essa busca por uma sustentabilidade, seja no campo, como também esses elementos humanos, sociais. Então, ela se encaixa, assim, bem dentro dessa linha, assim, do direito ambiental. No Brasil, a promoção de políticas públicas agroecológicas é relativamente recente. Em sua pesquisa, você destaca as duas últimas décadas. O que motivou o início desse processo? Lá pela década de 1970, surgiu esse movimento da agricultura alternativa, que ele questionava esse pacote que veio com a Revolução Verde e essas práticas insustentáveis no campo, o grande uso de agrotóxicos, de organismos geneticamente modificados. E aqui no Brasil, lá pela década de 1980, ela ganhou esse movimento, ganhou uma consciência metodológica quando vieram esses estudos mais científicos relacionados à agroecologia. E, em especial, nas últimas duas décadas, surgiram uma série de movimentos sociais e que já existiam, mas que se consolidaram e entraram em sintonia um com o outro e começaram, assim, a se organizar. Então, o movimento agroecológico brasileiro ganhou uma consistência, ganhou força, surgiu a Associação Brasileira de Agroecologia, a Articulação Nacional de Agroecologia, que foram muito importantes, assim, para dar não somente uma consciência metodológica para a ciência, como também para unir essas pessoas que praticavam agroecologia e que tinham esses grupos que faziam... que sozinhos, às vezes, não conseguiam, tipo, implementar várias de suas políticas. E isso teve um reflexo muito importante nas políticas, porque eles fizeram um lobby muito grande e conseguiram fazer parte das suas reivindicações serem ouvidas. Então, eu acho que foi por isso, assim, que realmente nessas últimas duas décadas, que foi onde tiveram uma série de conferências a nível nacional, a nível regional, relacionadas à agroecologia, que eles puderam realmente, efetivamente, discutir a questão e incluir, assim, essas reivindicações na pauta política e também nas leis que foram surgindo, assim. Então, um elemento muito importante foi realmente essa articulação social que se intensificou e ganhou consistência, assim, nessas últimas duas décadas. A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Raup, Vitor Sabe e Heloísa Medeiros. Textos e supervisão. Assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.